Eu não digo a propriedade agora. Os irmãos fritos são para atumir estação para mim, Pedro. Os irmãos fritos são 11 pilotos para eles. Se não conseguir, você já contaba a seguir, ele é a ciência que não faz ele ao mesmo. Ah, eu digo, éido o final. Agora, nós temos maisoutas. Essa é a polícia que pode assistir. Obrigado.